Olá pessoal, estamos de volta para mais um programa Fala Doutor. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Menezes, eu sou médico, sou pós-graduado em psiquiatria e a gente está de volta para falar mais um pouco sobre saúde. Desta vez a gente vai falar sobre um tema que, na minha opinião, é um dos temas mais interessantes, mais complexos e mais fascinantes dentro da psiquiatria, que é o transtorno de personalidade. Assim como os outros temas que eu já falei, que foram o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo, então, provavelmente, esse tema também eu vou precisar de mais de um programa para falar, porque ele é muito extenso e muito complexo, né? Hoje a gente vai dar a introdução dele, a gente vai começar a comentar, hoje, principalmente, a gente vai falar sobre alguns conceitos que é muito importante a gente entender para a gente entender o transtorno em si, tá bom? Vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que entender para a gente começar a clarear nossas ideias do que é um transtorno de personalidade é o que é personalidade, né? De antemão, eu já vou falar para vocês que esse programa a gente vai focar mais sobre alguns conceitos. A gente vai falar aqui sobre personalidade, traço de personalidade, caráter e temperamento. A gente tem que entender bem esses conceitos para a gente ter capacidade para entender a doença em si, para entender os transtornos em si. Mas como eu estava dizendo, o transtorno de personalidade é um dos grupos de doença, dos transtornos mais fascinantes. Dentro deles existem os transtornos conhecidos como o borderline, o transtorno borderline, o transtorno narcisista, o transtorno histriônico, o transtorno... A psicopatia está dentro desse grupo de doença. Os famosos, conhecidos psicopatas, os sociopatas e psicopatas estão dentro aqui desse grupo de doença. A gente vai falar, mas primeiro a gente vai começar a falar desses conceitos que eu falei para você. Então a primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês, que eu tenho que tentar passar para vocês, o que é personalidade. Lembrando que a gente sempre tem referências, né? Referências bibliográficas, a gente tenta sempre buscar a melhor informação com mais qualidade para a gente sempre tentar passar a verdade e uma informação de qualidade. Aqui eu estou de novo acompanhado do meu livro DSM-5, que é um manual psiquiátrico. Ele não é o único manual. É interessante vocês saberem disso, que existem outros manuais psiquiátricos que são usados mundo afora. Só que aqui para a gente, na América Latina, no Brasil, o mais usado é o DSM-5. É o mais usado para os médicos psiquiátricos e médicos em geral para fazer os diagnósticos psiquiátricos, os acompanhamentos e os tratamentos, tá bom? Lembrando que esses vídeos que eu faço, em nenhum momento ele tem a pretensão de passar para você a capacidade de você se diagnosticar ou diagnosticar alguém. Sobre qualquer dúvida, qualquer sofrimento psíquico, psicológico, procure a ajuda de um profissional. Tá bom? Vamos lá sem demora, porque tem muita coisa para a gente falar. A primeira coisa que a gente vai falar é o que é personalidade. Segundo o nosso amigo aqui, o DSM-5, ele especifica a personalidade como? Eu fiz anotações, tá gente? Eu vou ler um pouco, porque como eu falei, é um tema muito complexo. Para mim, falar sem o auxílio de um resumo, de uma matéria na internet, alguma coisa assim, ou do livro, é muito difícil. Então hoje eu tomo iniciado de internet, eu tomo iniciado de livro e do meu resumo. É assim que eu estudo na vida real e é assim que eu quero trazer para vocês, para vocês realmente ver como é que funciona esse processo para eu chegar aqui e passar essas informações para vocês, tá bom? Então segundo o DSM-5, personalidade, é nada mais nada menos, que seria que podemos pensar na personalidade como uma ferramenta, ou um padrão, ou um modelo que a pessoa utiliza para perceber o mundo interno e externo, relacionar-se e desenvolver-se ideia e conceito sobre o ambiente e sobre a si próprio. Ou seja, a personalidade seria um mecanismo, uma ferramenta, uma função psíquica, melhor dizendo, que nós utilizamos para a gente ter essa interação entre o meio ambiente, entre tudo que nos rodeia, as pessoas, as coisas que acontecem com a gente e com o nosso mundo interno, né? Com todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas capacidades psíquicas. Então a personalidade é mais ou menos por aí. Existem outras definições que eu vou ler para vocês. Só que resumidamente a personalidade seria isso, um mecanismo, uma ferramenta que nos ajuda a entender, assimilar e viver da melhor maneira possível, né? E ter essa assimilação entre o mundo externo, que é tudo que nos rodeia, e o mundo interno que cada um de nós temos. O ser humano, eu costumo dizer que cada ser humano é um mundo, é um mundo à parte, né? Nós sabemos o tanto de sentimentos que nós temos dentro da gente, o tanto de pensamento, de sensações. Então a personalidade ela usa para fazer esse equilíbrio entre o mundo interno e externo, tá bom? Hoje eu vou falar sobre alguns autores psiquiátricos que têm esses estudos que mostram essas referências para a gente, que mostram esses conceitos, essas explicações. É interessante a gente falar também o nome dos autores, para a gente ter uma segurança, que tem uma bibliografia por trás. E principalmente se vocês quiserem pesquisar mais, eu aconselho vocês pesquisarem. É sempre bom vocês anotarem coisas que vocês não entendem e depois pesquisarem mais a fundo. Estudar nunca é demais, eu costumo dizer isso, tá bom? Teodoro Millon, foi um psicólogo, um psicólogo psiquiátrico, que ele era estudioso, cientista também, que fez várias descobertas, principalmente em referência a transtorno de personalidade. Ele definia a personalidade como, ele afirmou que a personalidade consiste em modos de funcionamento psicológicos, arraigados, difusos, resistentes e habituais, que caracterizam o estilo de um indivíduo. Então, segundo Teodoro Millon, a personalidade é basicamente o nosso estilo de vida, os sistemas que nós adotamos para viver a nossa vida e basicamente a nossa essência, é o nosso estilo, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua essência, cada um tem o seu estilo de viver. Então, Teodoro Millon foi mais ou menos para esse caminho, a explicação dele. Segundo Millon também, Dado uma continuidade no equipamento biológico básico, ou seja, o nosso corpo em si, a parte biológica, o corpo, e uma faixa estreita da experiência para aprender alternativas comportamentais, a criança desenvolve um padrão distintivo de características que estão fortemente enraizadas, não podem ser facilmente erradicadas e penetram em cada faceta de seu funcionamento. Em resumo, essas características são a essência e a soma da sua personalidade, sua maneira, a sua maneira automática de perceber, sentir, pensar e comportar-se. Então, segundo Teodoro Millon, resumindo, a nossa personalidade é a nossa essência e a soma da nossa maneira automática de viver, a nossa maneira de perceber o mundo, a nossa maneira de sentir, de pensar e de comportar, isso seria a personalidade, a soma disso tudo e o equilíbrio disso tudo, a assimilação disso e a vivência. Então, para Teodoro Millon seria isso, a nossa essência, a nossa maneira automática de viver, a nossa maneira de perceber o mundo que nos rodeia, a nossa maneira de sentir, nossa maneira de pensar e comportar. Basicamente, isso seria a nossa personalidade. Lembrando que a nossa personalidade é construída durante a nossa vida, então pode ter mudanças. É muito importante a gente entender esses conceitos, que agora no começo parece confuso, parece estranho, mas quando a gente chegar lá na frente, quando a gente começar a falar sobre os transtornos em si, isso vai ser muito importante, a gente entender o que é personalidade, a gente entender o que é traço de personalidade, eu vou falar para você, a gente entender o que é caráter, o que é temperamento, é muito importante. É meio complexo, é meio confuso, mas acompanha, presta atenção, foque, no final vai fazer muita diferença para vocês e vocês vão adorar ter esse conhecimento. Um outro autor já, Melo, mais ou menos em 1970, um autor psiquiátrico, um cientista psiquiátrico, ele definiu mais ou menos a personalidade, ele fez um comentário acerca da personalidade no tal sentido. É amplamente aceito que a personalidade se desenvolve através da interação de disposições hereditárias. Mas aqui está uma coisa muito importante, a nossa personalidade é um conjunto de vivências e de herança genética. Ou seja, para a nossa personalidade formar, ela vai usar basicamente dois fatores, o que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados e as nossas vivências. Ou seja, o que nós vivemos. Então aqui a gente já começa a pensar que, por exemplo, uma criança que tem traumas, que sofre abusos, que passam por estresse contínuo, com certeza ela pode ter uma alteração nessa formação da personalidade. E a gente começa a imaginar e começa a juntar os pontos, a gente começa a entender as coisas. Então a gente entende que a personalidade é formada desde a mais tenra idade, da mais nova idade na faixa etária pediátrica e ela vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Então faz uma junção de tudo o que a gente herdou dos nossos antepassados e as nossas vivências. E essas nossas vivências são, muitas vezes podem ser traumas, podem ser abusos, né? Que podem mudar e alterar drasticamente a nossa personalidade. Mais pra frente eu vou comentar Freud. Freud falava muito na importância da infância na formação da personalidade. Que qualquer alteração na infância, isso pode refletir na nossa vida adulta. Muitos dos problemas neuróticos, dos problemas psicóticos, foram provocados em um trauma na infância. Foram provocadas em um trauma, em uma vivência, em um estresse, lá quando a gente ainda era uma criança muito nova. Tá bom? Então, Melo, ele definiu, ele cunhou e falou que é amplamente aceito que a personalidade se desenvolve através da interação de disposições hereditárias e influências ambientais. Do ponto de vista estrutural, a maioria dos autores concorda que a personalidade consiste em temperamento, caráter e inteligência. Aqui é um ponto bem interessante, a gente vai estudar bem, a gente vai entender o que é temperamento, caráter e inteligência. Mas a gente, antes de entender cada conceito em si, é importante a gente entender que a nossa personalidade, ela é formada exatamente pelo equilíbrio, pela junção, pela associação, pela vivência desses três fatores. Isso seriam capacidades psíquicas que a gente tem. Se vocês lembram e se vocês não viram o vídeo, eu indico que vocês vejam o vídeo do transtorno de ansiedade e transtorno depressivo para vocês entenderem. No transtorno depressivo, eu expliquei o que é o humor. O humor, ele também é uma capacidade, uma função psíquica. Assim também como o caráter, o temperamento e a inteligência. Todos são capacidades psíquicas, são capacidades que nós humanos, nós diferenciamos de outros animais e nós temos essa capacidade. E isso, em associação, ela forma a nossa personalidade, principalmente a junção de temperamento, caráter e inteligência. Tá bom? Vamos mais à frente. Outro conceito interessante para a gente entender, para a gente chegar lá na frente e a gente começar a entender profundamente o que é os transtornos de personalidade. E a gente entender cada um por si, é importante a gente entender o que é um traço de personalidade. Porque mais para frente vocês vão ver uma coisa bem interessante. Todos nós temos traços de personalidade, de transtorno de personalidade. Todos nós temos traços de psicopatia, todos nós temos traços de personalidade, de transtorno de personalidade histriônico, borderline. Isso é totalmente normal. O ruim, o complicado, o que a gente tem que ficar com medo é quando a pessoa só tem um tipo de traço. Quando ela só tem um tipo de característica, de um dos transtornos. Aí a gente deve se preocupar. Mas com o decorrer do programa, a gente vai começar a apresentar para vocês e vai mostrar para vocês que é normal a gente ter alguns traços de personalidade. Nem porque a gente tem esses traços a gente é doente ou a gente tem um transtorno de personalidade. Então é muito importante a gente entender o que é um traço de personalidade. Um traço de personalidade é uma tendência de sentir, perceber, comportar-se e pensar de forma relativamente consistente ao longo do tempo e nas situações que o traço pode se manifestar. Os níveis de traço das pessoas podem mudar e realmente mudam durante a vida. Muito interessante. Os traços de personalidade dependem da nossa vivência e principalmente dependem do que a gente está passando. Então depende de cada situação a gente vai manifestar um traço ou outro. Isso é relativamente normal. Isso é normal da nossa natureza. Então depende tanto da nossa vivência, do que a gente está passando. Vamos supor que a gente estiver passando em um momento estressante. Com certeza nós vamos mostrar e aflorar traços de transtorno de personalidade com mais frequência. Outra coisa também interessante da gente lembrar e reinterar é que os traços de personalidade podem mudar e realmente mudam. Ou seja, é normal aquela questão que a gente às vezes vai evoluindo, vai crescendo, vai criando mais conhecimento, tanto psicológico, científico, espiritual e a nossa essência vai mudando. O Bruno que é de hoje não é o mesmo Bruno que é há 10 anos atrás. Isso é totalmente normal. Isso é natural. Isso faz parte da evolução. E nem por isso nós temos transtorno. Então é interessante a gente entender que o transtorno de personalidade, ele não tem só traços. Ele é muito mais profundo. Ele é um transtorno persistente. Mais pra frente vocês vão ver que os sintomas do transtorno de personalidade são transtornos persistentes. Que geralmente começam desde criança na fase pediátrica e persistem por toda a vida. Já o traço de personalidade não. O traço de personalidade não persiste. Ele é flutuante. Ele vem, ele some. Ele depende da situação da vida que a gente está passando. Tá bom? Algumas mudanças são muito gerais e refletem a maturação. Como eu estava falando, é normal a gente mudar os nossos traços de personalidade e principalmente a nossa essência durante a vida. Por exemplo, adolescente geralmente tem traços mais altos de impulsividade do que dos adultos. Mas outras mudanças refletem as experiências da vida dos indivíduos. Ou seja, é muito normal um adolescente ser mais impulsivo do que um adulto. Uma criança tem mais esse traço de impulsividade. E com o crescimento, com o passar do tempo, com certeza esse traço de personalidade vai mudando nessa criança. Vai melhorando e é totalmente normal. Tá bom? Vamos lá continuar. Eu peço desculpa de novo estar com o resumo. Mas é, como eu estou falando para vocês, é muito complexo esse tema. Então é até mais seguro para vocês para passar uma informação de qualidade eu usar os meus resumos. Bom, Freud foi provavelmente o primeiro teórico a infantizar os aspectos desenvolvimentais da personalidade e em particular o papel decisivo dos primeiros anos do período da infância, como formadores da estrutura de caráter básica da pessoa. Para Freud, a personalidade já estaria muito bem formada lá pelo quinto ano de vida. Olha que coisa interessante. Isso então traz a gente pensar que os primeiros cinco anos de vida é essencial na formação da personalidade da pessoa. Outra coisa interessante, que Freud, observando seus pacientes, chegou à conclusão de que nas explorações mentais o levariam de volta a experiências da infância inicial que pareciam decisivas para o desenvolvimento de uma neurose mais tarde na vida. Ou seja, muitos dos transtornos de personalidade, se a gente pegar para investigar a fundo, a gente provavelmente vai achar um problema na infância que muitas vezes, conscientemente, essa pessoa nem lembra mais. Mas foi um estresse muito grande, um trauma muito grande que alterou essa personalidade de uma tal maneira que na vida adulta ela vai desenvolver neurose, psicose e uma outra infinidade de doenças. Freud cunhou então uma frase fantástica que eu vou ler para vocês e eu quero que vocês reflitam. A criança é o pai do homem. Muito interessante. Vamos lá. Gente, falando sobre personalidade mais um pouquinho, antes de entrar na fase final, a gente falar temperamento e caráter, eu quero ler para vocês mais ou menos qual que é a função de uma personalidade saudável, de uma personalidade normal. Normal não é muito o nome a se dizer, porque na psiquiatria normal é muito relativo. Muda perante a cultura, muda perante o que a pessoa acredita. Então é mais do que uma personalidade saudável é capaz de fazer. Adaptação ao meio é uma capacidade importantíssima da personalidade. Sobrevivência, administração de desejos e fantasias, motivação para a realização das aspirações e necessidades da pessoa, tentativa incessante de manter o equilíbrio psíquico e somático. Olha que coisa interessante. É a nossa personalidade que mantém a gente sadio, a gente entender esse mundo tão complexo que nos rodeia, gente. Essa nossa personalidade tem que estar sadia, para a gente não entrar em neurose, não entrar em psicose. Tornar-se um sistema que desenvolva através do processo de retroalimentação. Isso é muito interessante. Adquirir insight, adquirir daquilo que se sente. Outra coisa muito interessante que a personalidade faz, essa capacidade que a gente tem de sentir o que a gente está sentindo, de entender o que é sentimento, de entender o que é pensamento e de entender o mundo que rodeia para a gente, isso quem faz é a nossa personalidade. Uma personalidade sadia é primordial para a gente tentar ter essa capacidade de entender o mundo que a gente está inserindo e principalmente o impacto que a gente tem nesse mundo. Antigir o pleno desenvolvimento cognitivo. Outra coisa importante, a personalidade está totalmente ligada à nossa cognição. A cognição, se eu não sei se vocês lembram, eu falei em um programa passado que é um mecanismo que faz a ligação entre essas capacidades psíquicas interna e interna. É como a gente entende o mundo. É tudo o que entra e a gente assimila e o que sai. Isso seria a cognição. Uma cognição perfeita precisa de uma personalidade sadia. Integrar e coordenar a inteligência, as funções afetivas e razões e reações emocionais. E equilibrar as funções de caráter, as disposições inatas herdadas do temperamento. Isso tudo é a personalidade da gente que faz. Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar? Que o tempo ruge, né? O Matheus já está aqui batendo no relógio aqui atrás. Infelizmente a gente tem pouco tempo, né? Mas TV é assim, a gente tem que trabalhar com o tempo. É muita coisa, como eu estou falando para vocês. Eu espero que vocês tenham força de vontade e assistam até o final. Mesmo que tenha sono, busque um cafezinho. Toma um cafezinho. Beba uma água. Se for preciso, pause o vídeo. Vai lá, joga uma água na cara e volta aqui para estudar. Porque estudar, gente, é vida. Vamos lá. Vamos entrar agora. No que é temperamento. O que seria o temperamento. É muito interessante isso. Porque a gente tem que entender o que é personalidade, o que é temperamento, caráter e traço de personalidade. Temperamento estaria ligado mais a nossas tendências emocionais e de aprendizados herdada. Com o decorrer do programa você vai entender que temperamento é mais o que a gente herda. É o que mais a gente recebe dos nossos antepassados. Caráter já é mais ligado ao meio ambiente. É o que a gente vive. Ou seja, o meio ambiente da gente que vai formar o nosso caráter. Onde a gente vive, a família que a gente cresceu, o que a gente aprendeu, o que a gente estudou, o que a gente viveu. Geralmente está ligado ao caráter. O temperamento não. O temperamento é ligado ao que a gente herda. É aquele negócio assim. Ah, ele já nasceu assim, ele nasceu nervosinho. Geralmente isso é o temperamento. A pessoa já nasceu daquele jeito. Já nasceu elétrica. Já nasceu nervosa. Já nasceu mais calma. Então o temperamento está ligado mais em herança. Em coisas que a gente recebe dos nossos antepassados. O temperamento também está ligado à aquisição de traços e hábitos. De comportamentos automáticos. Ou seja, o nosso jeito de viver. A nossa essência. Aquilo que a gente não pensa em fazer. A gente só vai fazendo. Isso também está ligado ao temperamento. Estáveis durante o período da vida e do indivíduo. Ou seja, o temperamento está ligado à aquisição de traços e hábitos de comportamentos automáticos. Observáveis precocemente. Ou seja, aquilo que começa já desde a menor idade possível. Aquilo que a gente já praticamente nasce junto. E esse traço, essa característica nossa, ela é estável. Ela segue em nós a vida inteira. E geralmente estável durante o período da vida do indivíduo. Ou seja, até o final. Esse tipo de temperamento, esse tipo de característica que nos acompanha. Então o temperamento está mais ligado a isso. O caráter já é uma coisa de meio ambiente. Como eu estava falando para vocês. O caráter é mais formado pelas nossas vivências, pelas nossas experiências, por tudo que forma a gente. Então o caráter está mais ligado em funções cognitivas maiores. Ou seja, o caráter nos ajuda a aquelas capacidades mais complexas. Capacidade de raciocínio. Capacidade de lidar com pessoas. Capacidade de operar coisas mais complexas, mais difíceis. O caráter está ligado a isso. E isso geralmente ele é formado pelo nosso meio ambiente. Então gente, isso traz muita coisa para a gente pensar. Por exemplo, como é importante a vida de uma criança. Como é importante que o nosso meio ambiente desde criança seja tranquilo. Seja familiar. Seja acolhedor. Porque qualquer alteração disso pode dar uma alteração lá na frente na vida adulta da pessoa. E se transformar em um transtorno de personalidade. Tá bom? Outra coisa que está ligado ao caráter é o desenvolvimento de conceitos sobre o self e o mundo externo. Toda vez que a gente fala self, é a capacidade da gente se ver no mundo que rodeia a gente. É a capacidade que a gente tem de entender o mundo e principalmente o impacto que a gente provoca nesse mundo. Vocês vão ver mais pra frente quando eu falar dos transtornos em si, que a maioria dos transtornos de personalidade perde esse self. É como se a pessoa que tem transtorno de personalidade, ela não consegue assimilar, ela não consegue entender o impacto que ela faz no outro. O psicopata mesmo. A principal característica do psicopata é a perda da empatia. O psicopata, em maneira nenhuma, ele consegue se colocar em lugar do outro. Por isso que ele não tem dó, ele não tem pena, porque ele não se coloca no lugar do outro. Ele perdeu essa capacidade de self. Ele perdeu essa capacidade de entender o impacto que ele provoca no outro. Tá bom? Outra coisa que tá ligada ao caráter, que também tá ligado, que ele é influenciado pelo aprendizado social. Como eu tava falando pra vocês, o caráter é o meio ambiente social, cultural e eventos únicos do indivíduo. Ou seja, é a nossa vivência, é o que a gente vive. O temperamento a gente herda, herda do pai, herda da mãe, dos avós, dos nossos antepassados. O caráter é o que a gente vive. É todas as nossas experiências. Temperamento herda, caráter é o que a gente vive. Tá bom? Então, para terminar aqui, eu quero falar pra vocês umas coisas interessantes, pra vocês verem como tá tudo interligado. Incrivelmente, tudo faz sentido e tá tudo interligado. Por exemplo, o temperamento, ele tá ligado a uma memória que a gente chama como memória procedural. Ou seja, se nós não tivemos o temperamento sadio, se nós não tivemos um temperamento adequado, provavelmente a gente vai ter dificuldade de aprendizado. Por exemplo, a memória procedural, ela é responsável pelo nosso aprendizado condicionado, que a gente fala, ou processamento, ou pré-semântico. Ou seja, é aquela questão que a gente aprende na observação, que a gente observa. Então, isso tá ligado ao temperamento. Então, temperamento e caráter tá ligado à nossa memória, à nossa capacidade de aprender. Olha que coisa interessante, né? Já a memória declarativa, ela tá ligada ao caráter. Já isso, já é um outro tipo de memória, um outro tipo de aprendizado. O caráter tá ligado à abstração, à simbolização. Ou seja, àqueles pensamentos mágicos, aqueles pensamentos que a gente precisa imaginar, né? Como sempre falo, use a sua imaginação. Ele tá ligado ao nosso caráter e, principalmente, à nossa memória declarativa. Tá bom? Ele tem um papel ativo do indivíduo, tá ligado a fatos e eventos. Ou seja, como eu disse, o caráter tá ligado à nossa vivência, ao nosso meio ambiente, a tudo que a gente viveu. E ele também tá ligado à consciência e lógica analítica. Tudo isso tá ligado ao caráter, tudo isso tá ligado à memória declarativa, tá bom? Pra terminar aqui, tá acabando, viu, Matheus? Pra terminar, eu vou falar sobre um modelo psiquiátrico que foi inventado por Clorning. Clorning foi um psiquiatra cientista norte-americano também. Viveu mais ou menos na época dos anos 70, anos 80. Ele criou um modelo bem interessante. Que ele dividiu, mais ou menos, as funções e as capacidades que cada função psíquica tem. Por exemplo, o temperamento. O temperamento da gente, ele tá ligado, por exemplo, à nossa busca de novidade. Ou seja, aquela sensação da gente sempre querer uma coisa nova, sempre querer aprender, ela tá ligada ao nosso temperamento. Outra coisa, a esquiva, né? Aqui a gente já se fala mais de uma dimensão patológica. Quando tem uma esquiva, quando tem um traço de personalidade esquiva, ele pode já tá mais ligado a um transtorno. E seriam aquela pessoa arredia, aquela pessoa que não gosta de enfrentar discussões, de enfrentar pessoas. Isso também tá ligado ao temperamento, tá bom? Dependente por recompensa. É um outro tipo de dimensão de temperamento que Clorning definiu. E o outro de persistência. Esses um, dois, três, quatro são dimensões do temperamento que pode acontecer. Já o caráter, Clorning definiu outras dimensões. A primeira, o autodirecionamento. O segundo, cooperatividade. E o segundo, a autotranscedência. São dimensões ligadas ao nosso caráter, que nos proporciona capacidades de evoluir mais rápido, tá bom? Então, mais ou menos é isso que eu queria falar pra vocês. É um assunto complexo. Vocês viram que eu falei até rápido pra poder dar tempo de eu falar tudo. Não falei tudo. Se eu pudesse, eu ficarei aqui falando dez horas pra vocês sobre isso. E ainda teria tema pra falar, tá bom? Lembrando que os próximos programas a gente vai entrar mais profundamente sobre o transtorno. Eu tô pensando aqui e não vai ter como eu falar sobre todos os transtornos de personalidade. São muito grandes. Eu vou escolher mais ou menos de três a quatro transtornos e vou me aprofundar mais. Provavelmente eu vou escolher os mais conhecidos, como o Borderline, o transtorno de psicopatia, o narcisista, que são transtornos de personalidade que chamam muito a atenção do público. Provavelmente eu vou falar dele. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido isso. Espero que seja de grande valia pra vocês. E é isso. Foi feito de coração. Eu espero vocês aqui no próximo programa. E pra terminar, eu vou falar algumas citações de um outro cientista psiquiátrico, muito conhecido no meio da psiquiatria. Ele cunhou algumas expressões sobre a personalidade que eu acho bem interessante. Segundo o Reynold Cartl, em 1950, ele falou exatamente o seguinte. Personalidade é aquilo que permite predizer o que uma pessoa fará numa dada situação. Ou seja, a personalidade é aquela coisa que a gente já sabe que a pessoa faz aquilo repetidamente, que aquele é o jeito, é a essência da pessoa. Tá bom? Já o traço é aquilo que define o que uma pessoa fará ao se deparar com uma situação definida. O traço, ele já sai, ele já se apresenta em uma situação definida. Provavelmente, mais comum ela sair em uma situação estressante, em uma situação desconfortável. Então, essa é a diferença entre personalidade e traço de personalidade. Tá bom, gente? Por hoje a gente vai ficar aqui. O assunto é complexo, é bem profundo, é muito interessante. É um dos assuntos que eu acho mais interessantes dentro da psiquiatria. Eu acho muito legal. Mas é isso. Por hoje é só. Espero que tenha valido a pena. Espero que vocês tenham conseguido chegar até aqui nesse momento do vídeo. E se não, vale a pena pausar, descansar um pouco, depois voltar e voltar para o estudo. Tá bom? Por enquanto é isso. O próximo programa provavelmente a gente vai continuar com o transtorno de personalidade. Vão vir mais programas sobre doenças referentes à psiquiatria, saúde mental. E daqui a um tempo a gente volta com a nossa entrevista aqui. Eu estou muito feliz com as nossas entrevistas. As últimas entrevistas foram muito valiosas. Com um produto maravilhoso. Entrevistamos pessoas maravilhosas. Mas por enquanto é isso. Vamos ficar aqui. Eu e toda a minha equipe, Edu, Matheus, agradecemos de coração por vocês terem nos acompanhado até aqui. Mas é isso. Por enquanto é isso. Até a próxima. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.